Fala rapaziada, beleza? Mais uma vez sejam bem-vindos aí. Meu, dá uma olhada nessa joia do nosso amigo e cliente Marcelo. FUCA 66, meu, nesse tom de azul sensacional. Esse carro contava com as rodas Scarabajo 17, ele tirou, né? Tinha motorzão 1.8 aspiradão de Weber, tá? Tinha muita coisa legal esse carro. Aí ele acabou deixando no padrão mais originalzinho, tá? A gente fez a suspensão traseira desse carro, com facão regulável deslocado. Deslocado, fizemos as trocas das buchas do facão, colocamos novas, originais. E as coifas de câmbio também, originais, originais assim, né? As melhores, porém de silicone, pra esse carro, fechou? Esse carro logo, logo vai voltar pra gente poder fazer a suspensão dianteira, com manga, trocar as catracas, deixar naquele padrão. Fazer caixa de direção, meu, o carro é fantástico. Dá uma olhada, eu vou deixar as imagens pra vocês aí, um pouco desse projeto, pra vocês darem uma olhada e conhecerem um pouco mais. Mano, é fantástico. Então, prestem atenção e olhem bem os detalhes dessa joia. Bora! E aí E aí E aí